Vamos aí pessoal, vamos ver se a gente consegue Acabei de chegar no pesqueiro aqui Joguei uma ração na superfície Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem tivesse tido esse vídeo Vamos tentar uma tilápia na superfície Na ração na pinga Vamos lá Primeiro eu perdi Ok? 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 Vou travar a trena Vou soltar a tilápia 36 centímetros 36 centímetros essa tilápia show né dá um pause aqui e a gente já volta pegou bem na pelinha do beijinho pegou bem na pelinha do beijinho dá mais um pause aí a gente já volta tem mais ação aí hein galera e aí e aí e aí mais uma mais uma bonita vamos lá vamos medir também essa aqui olha pessoal vamos lá para 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 vou na trena bem na boquinha dela aqui pessoal olha travei a trena vou soltar a boneca 40 centímetros 40 centímetros 40 centímetros travadinha já volta aí estou cansado essas tilápias tudo mais nossa pegou na pelinha uma garota brava quase mandou meu celular para a água vamos fazer a medição só trena travada trena travada quanto deu 45 centímetros vou botar aqui 45 centímetros certinho travada vamos lá e mais vamos lá vamos lá Vamos lá. Quase saiu uma vídeo cacetada aqui galera, mais uma aí, mais uma bonitona, arma aí, ae, vamos vender, trena travada, peixe para a água, vida para ela. Estou de bola. Este aqui eu estou tirando a medida pessoal, porque eu estou num torneiozinho de brincadeira com os amigos aí. Este aqui deu 38 centímetros, 38 centímetros. Beleza rapaziada? E aí 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 Bom pessoal, vamos encerrar por aqui Vou estar subindo este vídeo para o canal aí, tá? Vai ter segunda parte deste vídeo aí. Um abraço